Olá, eu sou Melissa Alorandes e eu tenho uma sugestão. É bom achar estar de fantasma na ópera, né, porque o vídeo fica com esse eco e a gente diz que é proposital, mas na verdade aqui tem eco mesmo. Essa semana terminou a segunda temporada de Dragula e eu resolvi fazer um vídeo dizendo que você precisa assistir Dragula. Mas aí o que seria Dragula? Dragula é uma competição de drags na internet que a gente pode assistir pelo YouTube comandada por dois performances dos Estados Unidos chamados Bullet Brothers que vai descobrir a nova drag Super Monster. Mas aí o que isso tem a ver com a playlist do Nerd & Drag? Me escuta. Dragula tem inúmeras referências à cultura nerd e à cultura pop de modo geral. é cheia de mistérios do art pop, fala sobre filmes de terror muito cultos, fala sobre animação japonesa, fala sobre horror de modo geral e como eu já disse em outro vídeo, o horror e a cultura nerd estão muito interligados. E o programa funciona da seguinte forma. Dez drag queens dos Estados Unidos são convocadas para participar de provas que tenham a ver com a cultura do horror. E ele é todo pautado em três elementos. Filth, horror e glamour. Pra você que não fez, fiz sujeira, horror e glamour. Olha, esse não é um vídeo pra fazer spoiler sobre o programa. Mas eu posso antecipar que os desafios são muito interessantes pra quem gosta de cultura nerd de modo geral. Você tem desafios de clássicos do cinema, você tem desafios de horror, você tem desafios de apocalipse zumbi. E tudo isso é muito, muito divertido, gente. Vai por mim. E as drags passam por essas provas e as três piores vão para o extermínio. E como é o extermínio de breve, Annelissa, você me pergunta. E as provas de extermínio se baseiam em testes físicos, psicológicos e de resistência entre as participantes. Onde elas são enterradas vivas, só com danos físicos. Precisam lutar umas com as outras. Atiram umas das outras. Passam por condições extremas. Eu sei que eu não devia, mas eu me sinto tão bem assistindo aquilo. Então, outra coisa muito legal que mexe, muito do meu lado nerd, que é as próteses que elas usam nas montações. É uma parada meio feia, soft, sabe? Com várias coisas enormes e carne saindo. E elas vomitam coisas. E os olhos pulam. E as máscaras fisitas. Gente, mexe comigo de um jeito que eu queria tanto saber fazer isso. Eu mal sei fazer a minha maquiagem. Deixa eu contar pra vocês. Hoje eu destruí a maquiagem, eu botei essa máscara pra disfarçar, porque vocês não eram obrigados no defeito. Mas eu preciso dizer uma coisa. Dragla vai além de só as provas que falam sobre coisas da cultura nerd. As participantes têm muito a ver com ser nerd e drag. Porque elas trazem os elementos do seu próprio histórico para dentro do programa. Você tem referências de anime, você tem referências de humor japonês. Você tem referências de videogame. Você tem diversas referências que constituíram a nossa adolescência, a nossa juventude e a nossa vida adulta como nerds e LGBTs. E os discursos dos participantes passam muito por esse lugar que, além de ser gay, eles também são estranhos, esquisitos e potencialmente monstruosos perante a sociedade. Porque eles gostam de coisas que a galera não acha normal. Uma das coisas que eu realmente espero é que esses participantes que ganham um prêmio bem menor do que o prêmio de Drag Race, também se tornem tão populares a ponto de virem fazer as suas performances aqui no Brasil, nas festas. Não só o pessoal de Drag Race. Eu ficaria muito contente se isso acontecesse. Alô, produtores. Alô, produtores. Vamos estar chamando. Vamos. Muito obrigada. Então, minha conclusão é, mesmo se você não for super fã de drag, mas você for super fã de questões nerds como filmes de horror e monstros e cultura pop em geral, assista Dragula. Você pode se surpreender. E a sugestão, gente, do fundo do meu coração, porque eu não estou recebendo um tostão da World of Wonder, os Bullet Brothers não estão me pagando nada para estar fazendo essa propaganda. Eu estou fazendo essa propaganda porque eu acho que vocês precisam dessa experiência, assim como eu fiquei muito feliz em tê-la. E como ela acabou essa semana, você tem o poder de assistir tudo de uma vez em uma grande maratona. Era só isso que eu tinha para dizer. Se você já conhece Dragula, deixe aqui nos comentários como o reality mexe com você. Se você vai agora assistir Dragula e gostar, vem aqui também nos comentários dizer o que você achou. E se você assistiu Dragula e não gostou, não precisa dizer nada, porque eu quero saber de você. Eu vou sair por ali. Obrigado. E tem uma coisa muito legal com esse programa, que é assim, eu assisti o programa inteiro pensando Nossa, como eu queria muito não estar lá.